Garota doce e linda, menina dos meus olhos Até pensei por você pedir a guerra em divórcio Seu sorriso e seu jeito, isso que me conquistou Sei que é forte o que sinto, por isso aqui estou Não entendi o que rola, gosto quando você chega Passaram todas fatias, mas esperei a cereja Aquela que complementa, aquela que se dispõe Você é o motivo e é por isso que o coração compõe Não se preocupe, tô contigo de janeiro a janeiro Cada minuto, todo tempo e o tempo inteiro Agarra firme minha mão e pode se jogar Eu sou guerreiro e tô pronto contra tudo lutar Inspiração desse som, tirou todo o clima triste Bem-aventurados os homens que sabem que o amor existe Moleque de perifá sempre falido e sem estudo Sei que não sou perfeito e que se exploda o mundo Menina linda, deixa eu te confessar Meu mundo tava sem cor antes de você chegar Tão bela, tô te falando acredita Vou te mostrar o caminho pra ser amada na vida Menina linda, deixa eu te confessar Meu mundo tava sem cor antes de você chegar Tão bela, tô te falando acredita Vou te mostrar o caminho pra ser amada na vida E ser amada na vida, eu sei que todas procuram Um cara que use respeito na base de sua postura Eu sei que não sou perfeito, defeito tenho de sobra Posso garantir amor e uma boa mão de obra Desculpa pelo meu jeito, sou um pouco arrogante Prometo vou melhorar Não sou o mesmo de antes, já tive várias Mas você conquistou minha atenção Preencheu todo o espaço no coração do irmão Menina linda, marrenta, perfeita aos olhos do pai Mesmo que mentem, eu viajo da minha mente Cê não sai agora, eu quero você Quero estar sempre junto, não esqueço da função Lenda família, que absurdo Antes já te esperava e muito tempo passou Agora sim tô sossegado, até que fim você chegou Faço esse rap, te mostro Afirmo ninguém é perfeito São vários erros acertos, mas a vida é desse jeito Menina linda, deixa eu te confessar Meu mundo tava sem cor, antes de você chegar Tão bela, tô te falando acredita Vou te mostrar o caminho pra ser amada na vida Menina linda, deixa eu te confessar Meu mundo tava sem cor, antes de você chegar Tão bela, tô te falando acredita Vou te mostrar o caminho pra ser amada na vida Menina linda, deixa eu te confessar Meu mundo tava sem cor, antes de você chegar Tão bela, tô te falando acredita Vou te mostrar o caminho pra ser amada na vida Menina linda, deixa eu te confessar Meu mundo tava sem cor, antes de você chegar Tão bela, tô te falando acredita Eu vou te mostrar o caminho pra ser amada na vida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boladão, pesadão e feroz na produção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau